Alô meus amigos e minhas amigas de São Joaquim de Bicas, aqui é Álvaro Damião da TV Alterosa, da Rádio Tatiaia, eu tô aqui ao lado do Hélder e de todo esse povo aqui no bairro Nazaré, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui, sabe por que eu vim aqui? Eu vim aqui pra poder registrar o sofrimento desse povo com essa pinguela que fizeram aqui e não arrumam essa rua, eu vim aqui pra registrar, pra poder buscar melhoria pra vocês através da prefeitura, e aqui eu já falo até pro prefeito, né? É o Guto do prefeito, né? Guto, sei que você é boa pessoa, sei da sua índole, do seu caráter, eu sei que você às vezes pode conhecer esse problema aqui, mas agora conhece, e agora conhecendo, vem cá cuidar desse povo aqui, que eles precisam atravessar isso aqui com carro, a pessoa que passa mal do lado de lá não tem uma ambulância que pode socorrê-la, porque a ambulância não passa aqui não, se acontecer algum problema lá de segurança pública, não tem como resolver, porque o carro da polícia vai chegar como? Ajuda esse povo aqui, tá? Nós estamos juntos e misturados, um beijo pro povo de São Joaquim de Bicas, que eu tenho uma admiração muito grande, porque boa parte da minha infância foi aqui, através da minha família, que é daqui, família Vieira. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!